...de uma reunião ordinária de 2023 do COCEP. Eu sou o conselheiro Roneio e justifico a minha estada como presidente dessa plenária em virtude da professora Ana Alice se encontrar em Brasília em uma atividade convocada pelo MEC e a professora Antônia Marília Renanaz, vice-reitora, estar nesse momento no Tribunal de Júri, foi sorteada e não pôde estar conosco. A partir da portaria-reitoria nº 175, 17 de outubro de 2023, ela designa o pró-reitor de ensino de graduação, Ronei Coelho de Lima, para presidir a plenária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a ser realizada no dia 17 de outubro de 2023, às 14h. Essa portaria entra em vigor em 17 de outubro. Então, a partir disso, eu estarei presidindo essa sessão, CONCEP, a sétima reunião ordinária. Dando em vista aos trabalhos, a nossa ata foi encaminhada para o envio dos conselheiros. Não houve nenhuma solicitação de alteração. Eu ponho em votação, então, a aprovação da nossa ata da reunião anterior, da sexta reunião ordinária. Contrários à aprovação da ata. Abstenções? Aprovada, então, a ata da sexta reunião ordinária. Em relação à pauta, eu solicito, para aprovação da pauta, a retirada do processo número 2, processo 23853010978202268, que é a apreciação do projeto pedagógico do curso PPC de Engenharia Mecânica, relatora professora Amada de Matos. A solicitação de exclusão desse IP da pauta é que a conselheira, cujo processo foi atribuído, a conselheira está de férias nesse momento. Então, a partir do momento que foi atribuído, ela entrou de férias, está de férias nesse momento, não pode dar um parecer, nem assinar, nem participar dessa reunião. Por se tratar de um tema que requer uma avaliação criteriosa da conselheira, eu estou solicitando ao conselho que a gente possa fazer a retirada desse ponto de pauta. Alguma consideração? Bom, não havendo considerações, vamos então a votação para aprovação da pauta da sétima reunião ordinária, com a retirada, então, do item 2. Contrários à aprovação da pauta. Abstenções? Aprovada a pauta da sétima reunião ordinária. Vamos iniciar, então, com os informes. Informes da reitoria, inicialmente. A professora Annali se encontra nesse momento em Brasília, participando do Seminário Nacional para Fortalecimento das IFES e de Boas Práticas de Incentivo à Permanência e Integração Acadêmica. O convite veio pelo MEC, né? Vai acontecer esse evento nos dias 17 e 18 de outubro, por isso que ela não se encontra presente nessa reunião. Como foi dito, a professora Antônia Marília também se encontra nesse momento no Tribunal do Júri. E, em relação ao Connect, né? O Connect 2 de 23 da UFR, que vem início nessa segunda-feira, estão ocorrendo uma série de eventos, né? Houve abertura oficial com a palestra na segunda-feira pela manhã. E, a partir daí, todas as demais atividades deram início. Tem atividade de ensino, pesquisa, extensão, inovação, além de uma série de semanas acadêmicas de vários cursos. Então, são atividades do Connect, que estão ocorrendo nesse período. São atividades importantes, né? Para a consolidação da UFR e para apresentar também as nossas atividades para o público interno e o público externo. Esses são os informes da reitoria. Eu abro para os demais membros que queiram fazer informes. Proexa, professor Runei. Informe da Proexa. Doutora Claudineia. Eu gostaria somente de ressaltar a nossa programação da extensão. Nós estamos encaminhando essa programação por diversos meios de comunicação. Mas, como essa também é uma grande oportunidade, ressaltar que nós teremos a nossa terceira amostra de extensão, que está vinculada ao Connect. Então, na quinta-feira pela manhã, nós teremos a apresentação dos trabalhos de extensão. Nós estamos também divulgando diversos vídeos de extensão, dos projetos de extensão, apresentando, então, seus resultados parciais e mesmo as propostas. E, na quinta-tarde, no auditório central, nós teremos uma palestra falando da importância social da extensão, uma palestra presencial, híbrida, na verdade, como tem sido a proposta do evento. E, na sexta pela manhã, uma palestra também online para falarmos sobre projetos governamentais e institucionais. Então, estão todos, todos e todos convidados para participar aí da nossa terceira amostra de extensão. E também gostaria de ressaltar para os estudantes da assistência estudantil que estão vinculados ao programa para o dia que nós estamos aí finalizando os processos de prestação de contas do ano de 2022. Então, todos os estudantes que ainda estiverem com dúvida ou com alguma pendência nesse sentido, por gentileza, procurar a diretoria de assuntos estudantis da Proexa. Obrigada, professor. Obrigado, professora Cláudia. Em fórum da Proexa, então, participação efetiva no CONET 2023. Mais algum conselheiro gostaria de fazer o informe? Bom, não havendo mais informes, então, nós vamos para o ponto de pauta, que é o processo. Número 1. Processo 23.853.007.798.2023.80, que é a solicitação de vistas ao processo referente ao recurso de transferência a ex-oficio de Rodrigo Silva Rocha Parra para o curso de Medicina. O relator do pedido de vista é o professor Francisco Salles Almeida Mafra Filho. Informando que o professor Mafra, conforme o processo, eu vou abrir o processo está na tela para vocês. Esse processo, o parecer do professor Mafra, ele foi incluído no COCEP no dia de hoje às 13h11. Então, como nós temos um regulamento que diz que os processos, os pareceres têm que ser colocados, o artigo 27, os pareceres deverão conter no mínimo. Aí tem os quesitos e o parágrafo primeiro. O relator deverá finalizar e assinar o parecer em até 48 horas antes da reunião do pleno. Como o parecer foi incluído a posteriori dessa data, eu peço autorização para o conselho, uma votação, para saber se a gente aceita, admite o parecer para ser lido aqui e apreciado, tendo em vista que ele foi incluso no momento a posteriori dos 48 horas. O abro para os conselheiros. Bom, não houver mais manifestação. Contrários à apreciação do parecer do conselheiro Francisco de Sales Almeida Mafra Filho. Contrários à intrusão do parecer para se avaliar. Abstenções? Provada, então, a participação. O professor Mafra se encontra presente para fazer a leitura do seu parecer? Não sendo constatada a presença do professor Mafra e autorizada a leitura, eu farei, então, a leitura do parecer do professor Mafra para o dia de vistas, tá? O processo está aqui para vocês visualizarem. Vou fazer a leitura. Parecer número 20, 2023, do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão da UFR. O processo é o 23 853 007 798 2023 80. Interessado, Rodrigo Silva Rocha, recurso quanto em deferimento do pedido. Parecer. Leitura, então, do parecer. Excelentíssima senhora presidente e excelentíssimos senhores membros do Conselheiros do CONCEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Rondonópolis, UFR. Processo número 23 853 007 798 2023 80. Francisco de Sales Almeida Mafra Filho, professor do curso de Ciências Contáveis da FACAP, membro desse CONCEP na qualidade representante dos professores da UFR, vem muito respeitosamente expor as seguintes considerações ao recurso apresentado, sugeriu que se segue. Histórico. Na última reunião deste CONCEP, pediu vistas desse processo com o fim de apurar a juridicidade do pleito e da decisão recorrida. Constatou que se tratava de recurso a uma decisão de indeferimento do pleito do recorrente, algo para uma vaga de estudante do curso de medicina na FCS desta universidade. Independente de qualquer análise ao que foi debatido, é um processo indeferido, obrigatória se faz a análise dos termos deste e se denomina pela advogada do pretendente de recurso ordinário. A pretensão do recorrente fundamentou-se na Constituição e nas leis, apesar da sua advogada errar a numeração do artigo constitucional fundamentador do seu pleito. A advogada do recorrente invoca a norma do artigo 114, inciso 1 da Constituição, de 1988, que determina o que se segue. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 10 de 1988. Artigo 114. Compete à justiça do trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não se trata aqui de nenhuma causa no Poder Judiciário, nem da Justiça Comum Federal, nem ainda da Justiça do Trabalho, que é uma Justiça Federal especial. Estamos ainda em uma autarquia especial educacional federal, UFR, que não pode expor de suas vagas para quaisquer pessoas que pretendem ser seus alunos, sem qualquer critério legal e normativo. Aqui nem se trata ainda de qualquer direito que fundamentasse sua pretensão. Portanto, a só alegação de que a transferência em tela tem interesse da administração envolvida não pode prosperar. Também não estamos em uma ação no Poder Judiciário e nem que seja no espectro de uma relação trabalhista. Os demais artigos constitucionais que trazem seu recurso também tratam de assuntos diferentes, como família, educação, crianças e jovens, mas nenhum que determina que sua transferência de um curso de medicina em Mineiros, Goiás, para o curso de medicina da UFR, em Mato Grosso, seja obrigatória e, portanto, um direito líquido e certo como pretende. Também fez uso da lei para argumentar a existência de seu direito a ser matriculado no curso de medicina da UFR, alegando que sua esposa era lotada em Goiabá, mas foi transferida de ofício para Rondonópolis e, com esse dado, fundamenta a sua pretensão. Cita e utiliza o artigo 99, parágrafo único da Lei 8.112, de 90, para fundamentar o seu direito. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênero em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto nesse artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, auxílios ou enteados do servidor que viva na sua companhia, bem como aos menores, sob sua guarda, com autorização judicial. Os artigos iniciais da Lei 8.112 e 11 de 12 de 1990, consolidada pelo artigo 13 da Lei 9.527, de 10 de 12 de 1997, lei acima, utilizada pelo recorrente, determinam que Título 1. Capítulo único das exposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as que, em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Entretanto, a Lei 8.112 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores federais e da União, ou seja, o Estatuto dos Servidores Federais, não pode fundamentar a pretensão de um servidor estadual de Mato Grosso. Há de se distinguir servidores públicos federais de servidores públicos estaduais e de servidores públicos municipais. Três administrações públicas distintas, com servidores específicos de cada qual. Em outras palavras, o servidor que a Lei 8.112 regula o direito é o servidor público federal, não o estadual. Apenas e só por isso, inicialmente, a pretensão do recorrente não pode prosperar. Em seguida, no entanto, o recorrente traz à baila uma série de argumentações para fundamentar um seu pretenso direito à transferência obrigatória, dessa vez, com afinco na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Alegue aqui com o advento da Lei 9.394, 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 49, as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese da existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo 1. As transferências é desofício dar-se-ão na forma da lei. Diz também a advogada que a Lei 9.394, 1996 teria revogado. SIC. A Lei 8.112, de 90, e que, por defender o novo texto legal de regulamentação, o dispositivo do artigo 99 da Lei 8.112, de 90, continuou em vigor para disciplinar a transferência obrigatória de servidores públicos e estudantes de cursos superiores. Em outras palavras, a própria advogada do recorrente reforçou a defesa de uma interpretação legal contrária à do seu cliente. Ao fazer isso, a advogada do recorrente reforçou um direito contrário ao do seu cliente. Além de todas as alegações que acabam de comprovar que o recorrente não possui o direito a ser transferido obrigatoriamente de mineiros para Randonópolis, a sua advogada, inobstante tudo o que foi dito em um momento de conclusão de seus argumentos, traz também a novidade de que a Lei nº 9394, de 1996 acabou por ter regulamentado o seu artigo 49 e que, doravante, não para com as quaisquer dúvidas acerca do dispositivo legal com a redação atual a seguir. Artigo 1º. As transferências ex ofício a que se refere o parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivado entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino em qualquer época do ano e independente da existência de vaga quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante ou seu dependente estudante se requerida em razão da comprovada remoção de transferência de ofício que acarreta mudança de domicílio para o município onde se institui a instituição recebedora ou para a localidade mais próxima desta. Grifo é nosso. Conclusão. Resumidamente, caros membros desse concep, a advogada do recorrente errou os artigos da Constituição Federal, não soube distinguir entre servidores públicos federais e estaduais e, desta forma, em seguida, argumentou, contrariamente aos interesses de seu cliente, além de provar em todo este recurso que o seu cliente não tem direito a ser transferido do curso de medicina de Mineiros, Goiás, para o curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis, UFR. Submeto a apreciação dos doutos colegas e opino pelo indeferimento integral do recurso. Rondonópolis, 17 de outubro de 2023, Francisco de Sales Almeida, Mafra Filho, CIAP 1531081. Bom, esse é o parecer do professor Mafra, o parecer de vistas, que foi feito ao processo na reunião ordinária anterior e eu passo as considerações dos demais membros. Pessoal, a informação recebida nesse momento é que o professor Mafra solicitou para avisar a plenária que ele não conseguiu entrar na reunião por problemas técnicos, mas que, para considerar o parecer dele à disposição da análise desse coletivo. Alguém tem alguma consideração a fazer ao pedido de vista do processo? Ao parecer? Bom, não havendo nenhuma consideração, só informar os contelheiros que o parecer de vista vai ao encontro, ou seja, está na mesma consideração que o parecer anterior da professora Clevo, no sentido do indeferimento, que segue também o parecer da PGF e dos demais indeferimentos que a universidade havia feito anteriormente. Então, com esse momento, a gente faz, então, a votação do parecer. Contrários à aprovação do parecer de indeferimento integral do recurso. Contrários. Abstenções. aprovado, então, o parecer com o indeferimento integral do recurso. Bom, considerando a retirada de pauta do processo número um, esse era o último processo, um processo a ser avaliado por essa plenária. Eu agradeço a participação de todas e todos e, posteriormente, serão encaminhadas as documentações e a ata para avaliação de vocês. Agradeço a participação. Tenham todos uma boa tarde. Professor Andei. Pois não? O professor Agnaldo. Não, o professor Agnaldo. Estamos te ouvindo. Sim. Eu só queria ter a informação se o processo número dois do PPC da mecânica vai ser pautado na próxima reunião. É isso? Com o parecer da professora Magda. É isso? É. Nós vamos fazer... A não foi feita a manutenção da relatoria da professora Magda que vai encerrar as férias. E a ProEG... Isso. A ProEG fará uma solicitação à reitoria para passar o PPC ainda em outubro com a reunião extraordinária. Vamos solicitar e aí a gente já passa em outubro também esse processo da engenharia mecânica. Vai ser feita uma solicitação. Nós vamos solicitar uma reunião extraordinária porque a gente tem alguns PPC para aprovação do consenso. E aí, nesse mesmo interia, a gente passaria esse processo. Vou solicitar a ProEG a reitoria com uma reunião extraordinária ainda em outubro. situação. Tá bom. Tá ok. Obrigado. Tá ok. Professora Cláudia? E a Bárbara? Eu já fui contemplada, professora. Obrigada. Era mesmo a pergunta do professor, que não. Ok. Então, bom, havendo mais considerações perguntas, a gente encerra essa sessão. Agradeço a participação de todos e todas. Até a próxima reunião. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. 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 Boa tarde.